Olá pessoal aqui do KGAMES REVIEWS e vamos então fazer aqui tipo uma breve anúncio sobre os gameplays que vou fazer no meu canal nos próximos gameplays que é o mês de maio junho julho e agosto vai ser o mês de Uncharted, God of War e Sonic's Mega Drive Collection e alguns jogos de Mega Drive Collection. Pessoal temos aqui o Uncharted 1, como vocês têm visto o gameplay no meu canal, daqui a pouco vou mostrar o gameplay. Temos aqui o Uncharted 2 Collection Edition, que é mais bom o gameplay no vídeo a seguir. Vamos ter aqui também o Uncharted 3, que é mais bom o colecionador, vamos ver também aqui a seguir o gameplay. Vamos ver aqui os Sonic's todos que vou fazer gameplay do Mega Drive Collection, daqui a pouquinho. Temos God of War Ascension, que é o primeiro, Ascension, do seu colecionador. Temos God of War Volume 2, que é o que tem o God of War Ghost of Sparta e Shades of Olympus, que são os primeiros, a seguir ao Uncharted 3. Depois temos o God of War Collection Blue Moon, que é o God of War 1 e 2 dos originais. A história começa aqui, a seguir vai para aqui e acaba prontos nestes 3. E depois temos o God of War 3, que é um excelente jogo com um dos melhores God of Wars. Em relação, considero o 2 e o 3 os melhores. Pessoal, daqui vocês estão a ver a coletânea, vamos então ao gameplay pessoal. Aqui é tudo o KGames e vejam gameplay e digam uma coisa da montagem que fiz se gostam. Obrigado e até a próxima. Olá pessoal, aqui do KGames eu vou fazer aqui então um gameplayzito aqui dos jogos que vou ter aqui no mês de Maio, Junho, Julho e Agosto no canal. Como eu falei ali no vídeo onde é que mostrei os jogos, as caixas dos jogos e os jogos. Vamos lá, aqui vamos ter o gameplay de Sonic 1. Daqui a pouco vamos ter o gameplay de Sonic 2. Tenho gameplay também de Sonic 3. Sonic Knuckles. Sonic 3D Blast para Mega Drive. Que são os jogos que vou fazer do Sonic do gameplay aqui no meu canal. Depois mais tarde, vou fazer gameplay também dos próximos meses para a frente. Vou fazer gameplay do Sonic mais recente. Depois tenho os gameplays do Uncharted. Uncharted 1, Uncharted 2 e Uncharted 3. Excelentes jogos para a Playstation 3. Que também vou ser a coisa que já tenho a fazer gameplay do 1 no canal. E agora vou fazer do 2 e do 3. Vou ter gameplay aqui do God of War Shaders of Olympus. E God of War Ghost of Sparta. E o God of War Ascension. E do God of War 1, 2 e 3. Vocês sabem que o God of War é excelente. A série. Vou fazer também gameplay dos jogos todos. Vou começar com o Uncharted. Parece que o Uncharted é que é o primeiro. Depois vem o... O Shades of Olympus e o Ghost of Sparta. E depois a partir daí os últimos 3. Que são o God of War 1 e o God of War 2. Serão para a Playstation 3. E o God of War 3. Sim. De resto pessoal. Espero que gostem e estejam atentos ao vídeo. Espero que gostem. Vou deixar aqui um abraço para o Recorda Games. Prontos. Porque vou ter aqui Retro. E para o 6 botões. E para o League Adventure. E também ao Marshall. E vou deixar também outro abraço para o Bazooka Fox. E para o RXK Force. E para o Shanks também. Pessoal, subscrevam o canal deles. São meus excelentes canais. Vão lá ver. E também aqui para a nossa comunidade do mundo dos gameplays. E para... Também um abraço. Também outro. Para o Nozer. Que é um canal novo que conheci. Que também... Vem participar para entrar no podcast. Para o Rodrigo Gamer. E também para... Está na rede. É futebol... Futebol Clube. E pessoal. Daqui é tudo. E vejo um gameplay. Até a próxima pessoal. Daqui é tudo. KGamesOff. Subscreva. Dê um like e comente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Olá pessoal, a Tongue estou aqui e agora vocês estão a ver o gameplay do Uncharted 1 e daqui a pouco vou ter o gameplay do Uncharted 2. Já tenho o Let's Play aqui do Uncharted no canal. Excelente jogo, espetacular, tem uma boa gameplay. Foi o primeiro jogo da série Uncharted e depois o Uncharted 2 evoluiu a série. Depois também vamos ter o gameplay do Uncharted 2 já a seguir. O Uncharted 2 foi revolucionário a nível do género, tipo Tomb Raider e a Tongue. E também foi uma evolução em relação ao Uncharted 1 também. A nível do gameplay, a nível do género de combate e também a nível dos gráficos, a nível da maneira da história de contar e tudo o género do tipo de jogo. Pessoal, vamos a Tongue, vou já comentar agora a parte do Uncharted 3. Aqui do Uncharted 2 não tem mais nada a dizer, tem excelentes gráficos e tem aqui uma cena um bocado quente. Vai ser um bocadinho quente, mas pronto, o pessoal já sabe, já conhece quem joga o jogo. Até já, pessoal. Então... Bem, lá se vão os preliminares. Importa-se que me contara o que se passa. Estás a falar do Flin? Sim, podias me ter avisado. E perdi aquela cara que fizeste. Sabes, também não tens sido uma pessoa... fácil de encontrar? Já que falamos em ser fácil... Não me digas que tens ciúmes. Não vamos esquecer quem abandonou quem. Tu não tens direito a ter ciúmes. Espera lá, Chloe. Se te faz sentir melhor, a minha relação com o Flin é estritamente profissional. A sério? Quase sempre profissional. Quando percebi que ele tinha descoberto algo importante, achei que tu gostarias de entrar no esquema. E qual é o plano? Tal como dissemos. Damos o golpe, encontramos os navios e fugimos com o tesouro. Com o Flin? Uhum. E depois? E depois dividimos o saco por três e eu e tu... desaparecemos. Mas desta vez, juntos. Estou a ver. Até lá, ele não pode saber de nós. Ele vai ficar liçado. Ele vai ficar bem. Confia em mim. Olá pessoal, aqui já estou eu outra vez aqui, o Kappa Games. Então vou deixar aqui, também ver agora algum play. E dizer, tudo o Charter 3. O Uncharted 3 foi o próximo a seguir ao Uncharted 2. Excelente jogo. O pessoal diz que está um bocadico mais fraco que o Skull 2, eu para mim acho que evoluiu bastante na jogabilidade e em certas coisas também. Em relação à história. Pronto, se há pessoal que diz que é fraco, gostei do jogo, não achei nada fraco, o nível de gráficos também melhorou bastante. Cada um tem a sua opinião. É um excelente jogo. Não digo a ninguém para não perder, é que aconselho a jogar. É mais um jogo aqui para fazer gameplay aqui na série. Pessoal, agora vou também agora deixar-vos aqui ver um bocado mais o gameplay. E vou a Tom agora falar mais pra frente agora para o Adonco. Pessoal, estejam-me atentos e aprecio o gameplay. Alta pancada. O problema é que vai aqui na série. E pá, até já. Estás ferido? Sou do orgulho. Anda lá. Estamos, Knight. Anda. Devemos ir pelas traseiras. Parem-nos! Apanhei o velhote. Assim, está bem para ti? Estás pronto, piúdo? Sim. Ups. Porra. Arras, partam. Da cá, da cá. O típico americano, só conversa. Ei, ei, ei. Já levou consigo, não é, amigo? Não. Fica quieto. Olá, Victor. Kate. Vejo que continuas a vaguear pelas sarjetas com o teu protegido. É pouco dignificante para um homem da tua idade. Devia saber o que estavas por trás disto. Ah, tem cuidado. Não quero que derretas. O mesmo arrogante de sempre. Tão destenido. Do que é que tu realmente terás medo? Nem de balas, nem de sangue, nem de ossos partidos. Não. Isto é um prazer para ti. Não é? Enganar a morte. Ou não? Não. Senhor Sullivan, eu não vou magoar o seu querido rapaz. Eu apenas quero o que é meu. Devolve-me a isso. Caralho. Oh, não. Oh, Deus. Não. Seu idiota. Não tem nada que agradecer, sua amastade. Marlow. Temos de nos pôr a andar daqui. Ah, vá lá. Era um par de parvalhões. Que? Olá pessoal, aqui é o K.P.A.Games outra vez. E então estamos a ver aqui o gameplay do God of War Extensions. Vou fazer o gameplay do God of War Extensions. A coleção são, ao todo, seis jogos. Que é o que já tinha falado no princípio. Que é o God of War Extensions. God of War 1. God of War 2. God of War 3. God of War Shadows of Olympus. E God of War Ghost of Sparta. Pá, são excelentes God of War. Em princípio, para a história. E este é que é o primeiro. E depois vem o... O... Acho que se é o erro. Shades of Olympus. E depois é que é o Ghost of Sparta. Pessoal, apresentei aqui o gameplay. Muita gente fala mal do jogo. Gostou muito. Oh pá, eu gostei. A história, pronto. Não é tão cativante como os outros. Mas gostei muito. A gameplay está excelente. Os gráficos estão espetaculares. E brutais. Pessoal, deixo-vos aqui até um bocado do gameplay. Está aqui um bocado da história a passar do jogo. Vou-vos deixar aí o gameplay. E vou partir agora para o próximo God of War. Que é o Shades of Olympus. Pessoal, aqui é tudo cá para GameStop. É tudo cá. Que é o Shades of Olympus. O primeiro desses traidores. Foi Égeon, o Hecatólico. Quando o gigante quebrou o pacto de sangue com Zeus. Traindo assim o Rei dos Deuses. As Iríneas foram rápidas a agir. As Iríneas caçaram implacavelmente Égeo. E ao capturarem a criatura. Torturaram-na sem piedade. As Irmãs achavam a morte gentil demais para este traidor de pactos. Égeo no Hecatónquirus. Foi um exemplo para todos. Um símbolo especial para quem pensasse em quebrar um pacto de sangue com um deus. Ele é meu. Eu trato disto. Um símbolo especial para quem pensasse em quebrar um pacto de sangue com um pacto de sangue com um pacto de sangue com um pacto. Provocaste-me dor pela última vez, Espartano. Um símbolo especial para quem pensasse em quebrar um pacto de gangue com um pacto. Um símbolo especial para quem pensasse em quebrar um pacto de sangue com uma Cidade. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.